Gente, o que é isso que tá bugando aqui o negócio? Socorro. Não tá deixando nenhum ver direito o meu negócio, né? Aqui, que bugado. Meu Deus, que bugado. Que coisa uma bugada, né, gente? Que coisa bugada. Tá. Peraí, o negócio tá mais bugado em minha vida. Bora aqui, que o negócio tá bugado demais. Socorro. Gente, aí depois eu vou montar uns looks aqui pra vocês, né? Porque eu acho que eu vou montar uns looks bem top aqui pra vocês. Então bora aqui, que a gente vai montar uns looks em tudo, né? Gente, eu tô muito feliz. Então bora aqui, montar uns looks em tudo. Deixa eu ver. Só terminar aqui de comprar minhas coisas. Que é a minha camiseta. Gente, terminei aqui de comprar minhas coisas. Olha, sobrou 43 robux. Eu acho que até que tá bem bom pra ter comprado tanta coisa. Aquelas, né? Bom, e a gente vai aqui só... montar aqui no skin e salvar ela, né? Opa, oepa. Desejo a todas inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria ainda. Tá, gente, socorro. Coisinha fofa. Meu Deus, gente. Que coisinha fofa. Deixa eu ver se eu tenho outros itens além desses. Outra... Cabelo, sei lá. Cabelo. Cabelo. Deixa eu ver. Se eu ver que fica com o outro cabelo que eu comprei. Talvez fica... Eu gostei também. Olha aí, gente, que fofinho. Deixa eu ver. Ah, ficou fofinho, gente. Amei. Vamos agora jogar um pouquinho de partida. Deixa eu ver. Vou entrar num joguinho aqui só pra ver como é que vai ficar. Pra skin vim aqui, né, pinha. É mais fofinho que a minha vida. Ó, uma notificação. Laura, comprei robux. Laura, comprei robux. Ah, eu também. Gente, nós dois comprou robux. Que tudo. A minha foja. Cadê a minha foja? Ó, gente. Nós dois comprou robux. Que legal. Deixa eu ver. Bugue aqui, bugue aqui. Deixa eu entrar no Mother Power pra gente ver como é que vai ficar. Nossa, isso que... Tô muito feliz. Socorro. Mas feliz que... Uma pessoa quando ganha o quê? É um bilhão de robux. E eu aqui com as 800, né, bem... Quase morrendo, né. Aquelas. Gente, parece que eu não tô tão feliz, mas... Eu tô muito feliz, entendeu? Olha essa skin, gente. Olha essa skin, gente. Que linda. Que incrível. Que tudo. Mano. Socorro. Vou ter um infarto. Gente, alguém me ajuda aqui. Eu vou ter um infarto? Socorro. Meu Deus, gente. Que coisa linda. Olha isso. Gente, coisa linda. Gente, olha isso. Que coisa linda. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah! Oxi. Oxi. Oxi, oxi. Acontece, acontece. Já aconteceu isso comigo. Então, bora aqui. Que a gente vai jogar uma partidinha aqui. Gente, parece aqueles... Aqueles ricos. Sei lá. Sabe aqueles gringos ricos? Eles usam essas skin tão bonitinhas, gente. Que nem parece que um brasileiro usa, né? Sei lá. Eu sou uma derbeleza. Bora jogar uma partidinha aqui, gente. Só pra ver que o seu tô boa, né? Pra lacrar. Chocou. Eita, poxa. Tô tão ruim assim. Gente, que isso. Socorro. Eita. Eu acho que eu vou usar aquela skin, né? Nos momentos livres. Que eu tiver aqui. Com esse negócio. Tá. Gente, pra agora a gente tá tão bem assim. Nossa, me senti isolada. Só um pouquinho, entendeu? Hum. Vou ficar aqui. Escondidinha. Bora. Nossa, eu tô bem travadinha. Vai dar merda. Vai dar merda. Tô falando que vai dar merda. Ganhei, gente. Aê. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E... Um beijo. Então é isso, gente. Um beijo. E hoje é meu... Amanhã será o meu aniversário. Então, por favor, me deixe aí. Parabéns. Que eu tô muito feliz. E de aniversário eu ganhei esses robux do meu pai. Mas é isso. Um beijo. Não estou querendo me achar novamente. E tchau. Tchau.